Afinal de contas, quais os brinquedos e os petiscos nocivos para o seu pet? Fica ligadinho aí! Falando um pouquinho de brinquedos, a gente tem na casuística da clínica, quem trabalha com cirurgia também sabe, que a gente tem muito acidente com brinquedo. A ingestão de corpo estranho é algo bem comum na clínica veterinária. Então, alguns cuidados tem que se ter. Pensando no material do brinquedo, pensando na idade do pet, né? Então, todo esse comportamento que ele desenvolve com o brinquedo para que seja seguro. Então, pensando em brinquedos que não sejam fáceis de destruir. Então, brinquedos que tenham olhinhos, coisas que ele possa tirar, aqueles apitinhos externos, olhinhos aqueles de acrílico, algo que ele possa engolir. Pensando em material interno, então, aquelas espumas, se o pet tem hábito de rasgar o brinquedo, aquela espuma é bem nociva de eles engolirem também. Brinquedos de borracha. A gente sabe que eles gostam muito, né? De mastigar e de triturar. A gente tem acidentes. Recente, a gente teve um paciente que engoliu um pedacinho de havaianas. A gente sabe que eles fazem isso com brinquedos também. Borrachas, né? Algo que seja mais maciço, que seja difícil de eles conseguirem destruir. Brinquedos de pelúcia, né? Algo que eles não tenham muito adereço, assim, pelinhos, fiapinhos que eles consigam puxar. Se a gente pensar em petiscos também nocivos, né? A gente trabalha muito, a gente vê muita venda daqueles corinhos digeríveis, corinhos com nó. Cuidar muito quando aquilo vai destruindo, vai amolecendo o material. A gente sabe que eles podem engolir aqueles pedaços e isso a gente tem problema também. Então, começou a ficar um brinquedo mais amolecido, mais usado, descartar e trocar por um novo. Então, alguns cuidados básicos que a gente tem que ter. Então, o material pra não ser tão destrutivo, ser mais maciço. Cuidar se o pet já conseguiu, né, comer ou arrancar algum pedacinho pequeno. Não deixar mais esse brinquedo disponível. Os petiscos não deixar com que fiquem velhos. Então, a gente trocar por um novo. Alguns cuidados básicos que nos ajudam a evitar acidentes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!